Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Gêmeos! Minha amiga geminiana, meu amigo geminiano, novos horizontes vão se abrir para você neste ano de Júpiter. Interesses que envolvam viagens, estudos, culturas diferentes, sociedades ou parcerias vão receber um belo impulso. A sorte estará do seu lado e o ano será indicado para acordos e alianças, mas abra os olhos com rivalidades, tá certo? No setor profissional, gêmeos, há promessas de crescimento e prosperidade sim. Pesquisas, estudos, viagens, parcerias, trabalhos em equipe, bem como a troca de experiências com colegas, com ideais em comum, podem alavancar os seus projetos. Só segure a sua empolgação para não tomar decisão precipitada da qual possa se arrepender depois, perfeito? Saúde tranquila? Olha, sua vitalidade física deve surpreender, hein? Só pegue mais leve entre 10 de março e 10 de julho, época em que estresse e extravagâncias podem afetar a sua qualidade de vida. E no dinheiro, hein, gêmeos? O que você está esperando? Olha, os astros estão pedindo mais planejamento, hein? Para que você tenha um ano sossegado, perfeito? Controle com mais vigor as suas despesas. Evite fazer dívidas longas e abra os olhos com impostos e divisão de bens. Mas sorte não faltará com grana nos primeiros meses de 2018. Tá legal? Muito agito na paquera? Os astros vão realçar o seu lado sedutor e cativante, indicando muitas chances de exercitar as suas táticas de conquista. É, muito papo, né, gente? Seu carisma estará poderoso, hein? E o lance pode até evoluir para compromisso firme antes do que você imagina. E a vida a dois, hein, gêmeos? O que você espera? Como estará? O clima será de grande entrosamento a dois, porém, assuntos do cotidiano, trabalho e chateações da rotina podem semear briguinhas. Haja com mais tolerância, dome a sinceridade e reforce as atenções em torno dos interesses de quem você ama, perfeito? O fim do ano promete novidade sobre casamento. Valeu, gêmeos! Aí, portanto, foram as previsões do ano novo para você. Um grande 2018 para você, gêmeos! E vamos ficando por aqui, né, agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017, quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018! Legenda Adriana Zanotto